Vamos cair na folia? Porque hoje é noite de desfile das escolas de samba de Maceió. Olha, isso vai acontecer lá na Orla, tá? O repórter Alan Garcia está ao vivo nesse momento pra mostrar pra gente esse desfile tão esperado e vai ser maravilhoso, né Alan? Perfeito, Wilson. Estou com as baianas, a ala das baianas. São 40 da escola Gaviões da Pajussara. Daqui a pouquinho a turma vai sair, tá previsto pra começar por volta das 8 horas. A escola tá se organizando e as baianas estão assumindo os seus lugares. Cada uma mais perfeita que a outra e elas vão se arrumando devagarinho naquela expectativa. Boa noite pra senhora, tudo bem? E o coração, como é que tá? A mil, tá na avenida. Daqui a pouquinho? Samba no pé. Perfeito. As baianas. As baianas. E saiu direitinho ou já sabe tudo? Sabe tudo. É, né? Samba no pé. Quantos anos aqui, a primeira vez? Não. Eu já tenho muitos anos de líder. Como é o nome da senhora? Vera Lúcia. Vera Lúcia. Parabéns, viu? Sucesso aí no desfile. Vamos lá, eu vou conversar com o Sérgio, ele que é o autor do samba da escola. Sérgio, boa noite. O que você pensou na hora de fazer o samba da escola? Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente veio lá do Pilar prestigiar. Já que a Gaviões da Pajussara está cantando o Pilar, o Pilar decolou, né? Mostrando as belezas de nossa cidade. Então, eu contei um pouco de toda a história, da evolução que está tendo agora a nossa cidade, na atual administração. E a gente trouxe essa escola de samba, levou lá para o Pilar e estamos hoje aqui na avenida, na Ponta Verde, prestigiando, porque o Pilar decolou. Como diz na canção, hoje o Pilar evoluiu na saúde, no esporte e na educação. Então, estamos juntos aqui com a Gaviões, prestigiando este desfile. Beleza, Sérgio. Obrigado, boa sorte para vocês. Está falando... O Pilar tem aquele avião, né? Que, enfim, virou um ponto turístico na cidade. Além da Gaviões da Pajussara, Wilson, temos mais, de acordo com a organização, mais sete escolas que vão desfilar aqui na Orla de Maceió, na noite desta segunda-feira de carnaval. Dá tempo vir. O trânsito está muito tranquilo. DMTT está organizando tudo por aqui. A Orla está muito tranquila. A gente chegou facinho, ficamos com medo que não daria tempo, mas deu tempo. Está todo mundo aqui já preparado. Daqui a pouco começa a primeira escola a sair. Eu volto com você. Boa noite. Muito bem. Boa noite para você. Aproveita aí, então, essa maravilha aí da Gaviões da Pajussara, fazendo aí, inclusive, uma homenagem à cidade do Pilar. O Pilar decolou por conta daquele avião que foi colocado lá para visitação turística, né? Muito bem.